Nós estamos na rua Varginha, entre a Bernardo Cupertino e a Vasconcelos Costas. Aqui é bairro Daniel Fonseca, bairro Daniel Fonseca. A enxurrada desceu aqui com força total durante a noite. Nas imagens de Kevson Martins, você vai vendo aqui o rastro de estrago e destruição. Praticamente, nessa última casa aqui do fundo, rodou tudo. Aqui rodou tudo. O casal está tentando, nesse momento, retirar os escombros. Olha só, isso aqui era a porta de uma armada. Isso aqui foi o que sobrou de um guarda-roupa. Dá uma olhada aqui, caiu o tijolo. Dá uma olhada, olha só como é que estão as coisas aqui. Lama para tudo quanto é lado. Olha só, sofá aqui foi destruído. Quarto aí também tudo destruído. Já era. Kevin, mostra ali na frente. Olha lá, olha o que aconteceu. Um muro, gente, foi embora. A enxurrada levou tudo. O que tinha aqui, o rio Berabinha está aqui o quê? Cem metros. Cem metros. Cem metros. A cama foi embora. Cama, colchão, arrastou. Olha só, derrubou a parede. A força da água derrubou a parede. Olha, está perigoso. Eu vou fazer uma coisa aqui só para você de casa ver o que essa família está vivendo. Dá uma olhada. Com simples toque, está caindo literalmente a casa. Vocês estão correndo risco aqui. Vocês acionaram a defesa civil? Chega aqui perto de mim? Aonde tem claridade? Vem aqui o senhor também. Ainda não acionaram? Não, ainda não acionaram, não. Precisa acionar a defesa civil. Vocês estão em condição de risco, meu filho. Está terrível, porque está complicado. Morando do outro lado da outra casa também, que a água entrou para o outro lado do muro lá. Correto. E invadiu aqui a casa do outro senhor aqui, que é meu pai, Antônio José. Sim. Aí quebrou tudo, levou tudo dele também embora para o outro. Do mesmo jeito que está aqui? Do mesmo tipo. Abriu o mesmo buraco, entendeu? E levou tudo dele. Olha como é que ficou a casa pelo lado externo. Olha só, os cãezinhos. Eram seis filhotinhos de cães. Morreram todos. Já o outro aqui numa caixa. Detalhe, gente. Olha, a água desceu lavando tudo o que havia pela frente. Olha a casa deste cidadão, vizinho a essa família que nós acabamos de mostrar. O muro cedeu, não resistiu com o impacto da água, que desceu com força total, vindo do bairro Martins, Osvaldo Rezende, chegando aqui no Daniel Fosseca. Olha a família trabalhando. Olha que... Está no sufoco, meu irmão. Como é que é o seu nome? Júnior. Se acordou no meio do desespero. É, na verdade, é a casa da minha irmã, né? Do ontem, ontem, durante a noite. Ela estava sozinha aqui, aí veio água, foi levando tudo. Se vocês entrarem dentro ali, vai ver que tem até placa do resto do muro que está lá para dentro. Tchau. Não tem até placa do mundo para lidar. Não tem nenhum poder ter existido. Se envio isso.